Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Brião na aula de organização de computadores para o curso de tecnólogo e análise de desenvolvimento de sistema. Então primeiramente eu estou utilizando as lâminas do professor Carlos Basílio da Universidade Federal Fluminense e eu fiz algumas adaptações a esses slides para os nossos propósitos. Então vamos falar um pouquinho sobre o MIPS e o que é MIPS e o que é essa organização tão importante para o nosso curso. Então é uma plataforma projetada da parceria entre a NEC, Nintendo, Silicon Graphics e Sony. Ele possui um conjunto de instruções que é utilizado em muitos produtos desses fabricantes. E possui também vários simuladores, não somente esse que é o LARUS, mas existem outros simuladores como o MARS, enfim, simuladores muito úteis para desenvolvermos aplicações para essa plataforma. Então eu vou direto ao assunto, vamos explicar primeiro as instruções, exatamente como eu fiz no Neander. Nós vamos apresentar instruções e depois nós iremos apresentar a sua arquitetura. Essa aula é voltada apenas para o formato das instruções. Então nós temos a aritmética do MIPS. Então nós temos, por exemplo, um código C, C recebe A mais B. No MIPS ele será feito dessa forma. O cifrão S1 será o A, o cifrão S2 será o B e o cifrão S0 será o C. Então o cifrão S0 recebe cifrão S1 mais cifrão S2. Então é um código normal do MIPS, que faz a adição entre dois registradores e guarda num terceiro. Então como eu poderia fazer uma instrução dessas? Por exemplo, A recebe B mais C mais D e E recebe F menos A. Então no MIPS eu teria que fazer a soma de cifrão 1 com cifrão 2 e eu tenho o resultado. Depois eu teria que somar em cifrão S0, eu tenho cifrão T0 que é o resultado desses dois aqui, mais cifrão S3 que seria o B. Então em A é o nosso cifrão 0, é a soma de todos. E depois eu faria nada mais nada menos do que a subtração usando o F que está mapeado em cifrão S5 e o A que está em S0. Então em cifrão S4 que é nosso E, recebe F que é o cifrão S5 menos cifrão S0 que é o A. Então nós partirmos, nós pegamos uma equação em alto nível de abstração e transformamos em instruções com formatos rígidos e limitados, totalmente voltado para a máquina. Existe um princípio de projeto do MIPS, que quanto menor mais rápido, porque quando se torna menor mais rápido, significa que cada instrução vai executar em um ciclo de relógio menor do que seria em uma instrução mais complexa. E se você executar várias instruções com ciclo de relógio menor, com a frequência menor, você terá maior velocidade. Você tem que prezar a prioridade da construção da máquina em instruções simples, porque a maioria das nossas execuções diárias são executadas em forma estatística, em execuções simples, como jumps e somas. Então, como seria o nosso processador? Teríamos o nosso bloco de controle, o datapé seria a própria forma de execução, a memória e entrada e saída. Então, basicamente é isso. Os operandos das instruções aritméticas, nesse caso, devem ser registradores. Somente 32 registradores são disponíveis. O compilador associa as variáveis a esses registradores. Quando se tem muitas variáveis, então, se ultrapassa esse valor, bom, nós temos que mapear isso, não só nos registradores, mas temos que mapear isso em áreas de memória e lidar com isso, tá bom? Então, vamos ver a memória, como funciona no MIPS. A memória é um grande array de 8 bits. Então, a memória funciona dessa forma aqui. Ah, mas eu tenho instruções que endereçam 32 bits. Bom, se endereçam 32 bits, então nós vamos endereçar 4, né? 4 linhas de memória. Vejam bem. Então, existe esse cálculo do 4, tá? Dessa constante 4, que vai ser muito importante daqui pra frente, por exemplo, se a gente quer capturar dados em vetor. Por exemplo, o primeiro dado do vetor está na posição 0. A posição 0, pra mim, representa esses 4 primeiros aqui. Ah, está na posição 1, agora o próximo dado. Então, você tem que multiplicar por 4, né? E aí, você tem esse dado aqui. Vejam, eu tenho que multiplicar por 4 o valor do índice, né? Para, por exemplo, o índice 0 do meu vetor, ele começa no 0, mas o índice 1, ele começa no 4. O índice 2, começa no 8, e assim por diante. Então, está aqui, bytes são interessantes, mas geralmente o acesso é feito por palavras mais longas de 1 byte. Para o MIPS, palavra é de 32 bits, ou 4 bytes. Então, isso aqui é uma palavra, como eu... Isso aqui é uma palavra, certo? Então, se eu tenho 4 palavras, significa que esse aqui é o meu endereçamento, tá? Em cada palavra. Basicamente assim, tá? Ah, é, e os registradores armazenam 32 bits de dados, cada um, cada variável, digamos assim. Como funciona a instrução load? Tá? Nós temos uma instrução load, que está capturando um dado, que está na posição 8, dessa variável mateada em memória, mais o H. E aí eu somo de volta nela. Como é que eu faço isso? Primeiro eu faço a leitura de buscar lá no A8. Mas, na verdade, o S3 é o meu endereço base desse vetor. Beleza. É o endereço base. Significa que o S3 está apontando para o A0. Tranquilo. Mas eu quero A8. Vejam. Se eu quero A8, eu não vou capturar, digamos assim, 8, né, 8 partes aqui, porque essas 8 partes não mensuram meus dados, porque meus dados são de 32 bits. Então eu vou ter que, digamos, somar não só 8, o valor, porque o 8 eu vou pegar o dado que eu não quero, porque o nosso comprimento das palavras são de 32 bits, mas eu vou multiplicar por 4, né, esse 8. E aí eu vou lá na posição 32. É isso. Tá? Porque cada cada dado desse índice está guardado em 4 partes de memória, porque cada dado desse índice é 32 bits. Mas como a nossa memória, cada parte tem 8 bits, então é de 4 em 4 que eu vou avançar no meu array. Então, eu faço a soma com o meu H, com esse valor aqui, e depois eu tenho que guardar esse valor de novo na memória. Então, eu uso SW, né, LW, ele carrega lá da área de memória, somado com 32, pra cá. E o SW pega esse dado aqui que foi somado e joga de novo pra memória. Store, né, Store Word e Load Word. Eu tenho outros comandos, como, né, LH e SH, que é Half Word, que eu uso 16 bits, e LB, que eu uso nível de byte, tá, mas eu não vou entrar em detalhes no modo de implementação disso. Então, tá aqui, né, lembre-se que todos os operandos aritméticos são registradores e não memória, então eu sou obrigado a fazer cálculos em cima de operandos aritméticos, não faço cálculo na memória. Bom, aqui estão alguns significados, né, só pra vocês terem uma ideia. S1 é igual a S2 mais S3, S1 é igual a S2 menos S3, quando eu utilizo o SUB. O LW, presta atenção, aqui, ó, S1 recebe o valor da memória que está em S2, mais 100, e SW recebe o valor da memória que está, na verdade não recebe, na verdade o S1, ele vai ser armazenado na posição de sifrão S2 mais 100. basicamente é isso. É um MIPS melhorado, é um Neander melhorado, né, esse MIPS, podemos dizer assim, né, a grosso modo, vocês podem ver que a aritmética é bem interessante. Agora, diferem do Neander, né, o Neander nós tínhamos um formato de instrução muito básica, agora esse formato de instrução é mais complexo. Por exemplo, todo tipo de cálculo, que é feito por ADD, SUB, enfim, esse tipo de instrução se chama instrução do tipo R, tá, instrução do tipo R, ele tem esse formato aqui. Então nós temos o opcode, que vai me dizer qual é o código de operação, ah, na verdade, aqui nesse caso, ele vai dizer qual é, se é R, se é I, enfim, quando eu tenho 000, né, é um código de função de ULA, significa que eu terei que fazer, né, desculpem, 000 é aqui, mas aqui, ó, quando eu tenho um op 000, significa que é uma instrução do tipo R, na hora, o computador, ele vai, o MIPS, ele vai entender isso, e aí automaticamente vai haver essa decodificação, o RS é o destino fonte, o RT é outro destino fonte, e o RD é o destino, é o registrador destino. Então nós temos assim, vamos supor que que esses dados aqui, né, eles vão ser armazenados nos seus registradores, shunt, vai ser tudo zero, né, vão ser tudo zero, então, e aí, o shunt é usado para instruções de deslocamento, e o funct aqui vai ser um código, associado a ULA, por exemplo, ah, aqui eu sei que 0000 é um ADD, mas se eu tenho outro número ali, pode ser um sub, se eu tenho outro número ali, pode ser outra operação, tá, porque existem, além de saber que um tipo R, qual a instrução de tipo R é? Se é uma subtração, se é uma DD, tá, bom, aqui nós temos um loadStore ou StoreWord, né, então, tem essa história, né, do novo princípio, que o Bons Projetos envolve um compromisso, envolve regularidade, né, e aí nós criamos um novo tipo de formato de instrução, justamente para a gente poder utilizar esses dados de memória, aí, e como é que a gente usa? A gente não dá para usar instruções tipo R, aí, mas dá para utilizarmos instruções para acessar memória, o tipo R não daria para usar aqui, né, não daria porque nós temos uma palavra grande, porque nós precisamos de 16 bits para acessar a memória, então, nós temos o seguinte, ó, nós temos o valor, que eu vou utilizar aqui, que é o valor, o RS, é o registrador S2, que está mapeado aqui, esse aqui, o RT, é o registrador destino, que é esse aqui, isso aqui são números que vão inferir, né, são números que vão dizer, ah, quais são os registradores que vão ser utilizados, né, o número que vai estar guardado, enfim, e aí, eu tenho o valor 32, aqui, né, então, esse valor aqui, ó, é um valor de 16 bits que vai ser associado a essa memória, que vai ser associado a essa palavra, que vai ser somada com o registrador para ser feita, então, por exemplo, um 0, 0, 0, 0, 0, é na verdade o valor 32, tá, tá aqui, é uma constante, e é dessa forma que a mágica vai ser feita, lá por dentro, a ULA vai fazer a soma dessa palavra com o valor associado S2, tá, então, vejam bem, vejam bem o que vai acontecer aí, esses valores aqui correspondem aos, não correspondem a valores absolutos, mas correspondem aos valores mapeados da cifra um T0, por exemplo, cifra um T0 tem esse cara aqui, tá, cifrão S2, na verdade é o código 0, 1, 0, 0, 1, sempre quando eu chamar 0, 1, 0, 0, 0, 1, eu vou chamar, vou fazer uma associação a cifrão S2, tá, enfim, nós vamos ver que tem um ciclo de busca e execução, vai ter um ciclo de busca, e aí depois vai ter o ciclo de execução, tá, exatamente como no Neander, nós vamos ver isso mais adiante, e nós temos outro tipo de instruções aqui, quero mostrar para vocês, que é instruções de fluxo, de execução, que eu tenho o BNE, que é branch not equal, ou seja, branch significa pular quando não for igual, e branch on equal, significa que eu vou pular quando for igual, então quando esses dois conteúdos aqui forem iguais, eu pulo, quando esses dois conteúdos forem diferentes, eu pulo, então aqui, se i é diferente de j, então eu faço uma soma, então, se os dois aqui forem diferentes, eu pulo para o label, e label faz isso aqui, tá, basicamente isso, tá bom, se não fizer, ele deveria executar a próxima instrução a partir daqui, e obviamente, eu tenho que pular isso aqui, não está aqui um código associado, que teria o meu jump para depois dessa linha, tá, o que é o que vai acontecer agora, eu tenho uma outra instrução, que é um desvio incondicional, que é o j, j label, ele pula de forma incondicional, então veja o que é interessante, aqui eu tenho if else, quando eu faço um teste, tá, se é diferente, ele executa, se for igual, ele faz, aqui a lógica de compilação, ela foi diferente, ela fez, pensou da forma como for igual, mas o semântico é a mesma, então, back cifrão 4, cifrão 5, lab 1, se forem, se forem iguais, tá, se forem iguais, ele vai lá fazer, ele vai pular aqui, para esse ponto, tá, se forem iguais, se forem diferentes, o que vai acontecer, ele vai fazer essa soma aqui, se for diferente, ele faz essa soma, tá, e aí quando ele faz essa soma, não vai entrar no else, ele pula para o lab 2, para outra parte, tá, então, esse j, pula essa parte de código, justamente para, não executar as duas coisas, tá, aí nós temos mais alguns significados, tá, ó, aqui, nós já vimos esses significados, o significado desse aqui, pula para a instrução label L, se forem diferentes, aqui se forem iguais, pula direto para L, e aqui nós temos os formatos de instruções, nós temos formato R, nós temos formato I, nós temos um J asterisco, que tem desvio condicional, ou seja, o BNE e o BEC estão aqui dentro, mas só o desvio condicional, eu uso um formato do tipo J, onde o seu pulo, né, é um pulo que eu posso ter um endereço muito maior, porque aqui o endereço é somado com outro registrador, tá, quando você faz isso, o mapeamento é feito por esse, esse aqui é um pulo direto aonde você quer, certo, mas eu não vou entrar em detalhes, e se eu quiser uma instrução, por exemplo, brain chief less than, né, ou seja, pula se é menor do que, e como é que eu uso? Tem comando SLT, né, o SLT é interessante, ó, que ele vai executar um flag aqui, tá, então ele joga em cifrão T0, o valor 1, se S1 for menor que S2, se não ele coloca 0, né, no T0, se for igual ou maior, então a partir desse valor, você toma as decisões necessárias, tá, mas, é, existe uma pseudo instrução no simulador do MIPS, uma não, N em pseudo instruções, que conseguem usar diretamente o BLT, que é um branch if less, tem BGR, branch greater than, né, existe, LE, branch if less, or equal than, e assim por diante, dá pra criar várias políticas, né, de montagem dessas instruções, tá, aqui nós temos mais um exemplo, eu já tinha visto um exemplo semelhante, tá, aqui se for diferente, ó, se for diferente, esses dados ele já faz o ELSE, ó, ele é um ELSE, vai fazer o ELSE e cai, se for igual, ó, se ele fala é AQ, é porque é igual, ele vai fazer esse cálculo aqui, e vai embora, pro exit, tá, e aqui nós temos um loop, tá, então só pra vocês perceberem, o que eu estava falando, aqui não existe multiplicação, e aqui eu quero fazer com que receba B mais J, dentro de um array, e esse array tem 32 bits, certo, então a partir disso, nós temos duas somas aqui, ó, o que que é somar a mesma coisa? É multiplicar por 2, certo, e o que que é somar a mesma coisa, mais a mesma coisa? Significa eu multiplicar esse valor, né, de 4 em 4, olha só, é isso aqui que está acontecendo, né, é exatamente isso aqui que está acontecendo, eu estou, é, multiplicando o valor por 4, se eu pegar o valor de cifrão T1, basicamente é isso aqui que está sendo implícito, e quando eu faço isso, o que que é esse valor de 4 em 4? Eu estou fazendo com que meu índice não ande de 1 em 1, ele tem que ser traduzido para 4 em 4, porque dentro do meu vetor eu tenho 32 bits, 32 bits eu tenho 4 palavras, eu tenho que pular de 4 em 4 palavras na minha memória, minha memória, na verdade não é palavra, minha memória tem 4, é, bytes, certo, então, aqui eu faço um load a cada momento, para pegar o valor de J, e aí eu faço um teste, né, é, esse load na verdade, é o valor, para fazer esse teste aqui, é, é o valor, é o valor, de save, né, deixa eu pensar, é, se tu está pegando o valor 0, cifrão T1, é o valor de save, tá, porque esse aqui é o meu índice, teste, ó, então ele está andando, né, e aí eu vou capturando cada dado de 4 em 4, e aí eu faço o teste, se esse dado for igual ao meu k, que esse foram 5, então, se eles forem diferentes, né, ó, ele cai fora, porque enquanto eu estiver no loop, enquanto for igual, mas se eu for igual, faço a soma desses dois aqui, né, e aí eu volto lá para o meu loop, e assim eu fico em loop, né, até acontecer que esses dados são diferentes, quando esses dados forem diferentes, ele vai cair fora desse loop, tá, então só para vocês terem uma ideia, como funciona um desdobramento, né, de um loop em alto nível de abstração, para as instruções de MIPS, aí tem algumas convenções, tá, dos registradores de MIPS, onde eu tenho 0 é o 0, enfim, tem variados, argumentos, tá, ponteiro global, ponteiro de pilha para, é, funções, quando você executa uma outra instrução, chamada J, é, J-R, J-A-L, J-Link, né, J-L, que faz, a chamada de procedimentos, você tem que guardar o valor, né, de argumentos, armazenado em pilha, enfim, você tem que ter, você tem que fazer, é, uma política adequada, para armazenamento de dados, para funções recursivas, por exemplo, tá bom? E aí nós temos estilos de endereçamento, que daqui a pouco eu vou apresentar mais, com mais detalhe, nós temos no registrador, nós temos base em deslocamento, né, operando em memória, cujo endereço é a soma de um registrador, mas a constante na instrução, o imediato, onde eu tenho uma própria constante dentro da instrução, relativo ao PC, soma do PC a uma constante da instrução, o BEC e BNE fazem isso, o PC é o do direto, tá, é que o PC faz isso, quando eu faço um pulo incondicional, usando o J, tá, os desvios são 26 bits da instrução, concatenados com os bits mais altos do PC, tá, aqui tem um exemplo, tá, que eu tinha feito daquele código ali, onde nós temos um, um while save índice igual a K, né, como é que esses dados são traduzidos? Bom, vamos ver aqui, né, vejam que eu tenho três ADDs, os três ADDs tem o opcode ali em zero, porque são formatos do tipo R, o LW tem, já é um formato, já tem valor 5, tá, o BNE tem o valor 35, perdão, o valor 5 aqui, vejam que BNE e LWs tem mesmo formato de instruções, mesmo formato, mas eles têm a semântica completamente diferente, tá, nós temos outro ADD aqui, onde seu opcode é zero, e o 32 aqui é o FUT, que significa que 32 é uma soma, se tivesse um valor diferente, seria um outro cálculo, que seria feito por trás, e nós temos aqui o 2, e esse número aqui, o 2 significa que é um jump, e eu vou pular para o endereço de memória, que está armazenado dentro desses 26 bits restantes, então ele vai pular direto para cá, então vejam como é feita, né, a tradução, claro que os números aqui estão em decimais, tá, mas, dentro do computador, meu amigo, é tudo bit, né, tudo isso aqui está em binário, então basicamente é isso, eu até preferia que esses números aqui tivessem em hexa, né, um valor em hexadecimal até é mais adequado para a gente, porque hexa guarda as nossas palavrinhas de 4 em 4 bits, tá bom? Então, sintetizando tudo, temos, resumindo, instruções do tipo R, instruções do tipo I, instruções do tipo J, é isso que nós temos que pensar para a implementação do nosso projeto, tá, enfim, já apresentei aqui, tá, sobre as instruções, branches e desvios incondicionais, tá, mais detalhes aqui que eu já tinha mencionado, tá bom, e aí temos aqui, um resumo dos registradores, tá, bem pequenininho isso aqui, mas é um resumo dos registradores e as posições de memória aqui, tá, um resumo das instruções, aqui nós temos instruções que eu não mencionei, que é o add immediate, que é uma soma com uma constante, em vez de soma só voltado com os registradores, eu posso colocar um valor, por exemplo, S1 recebe S2 mais 100, tá, então eu posso colocar uma constante, nós temos branch ou nickel, aqui tranquilo, tá, e o desvio incondicional, onde eu tenho jump, jump register e jump in link, tá, jump register significa que vá para o valor de memória apontado dentro do meu registrador, e nós temos o jaw, que é jump in link, que é, faz a chamada para um procedimento, ele vai fazer um jump para uma área de memória, onde tem um procedimento, e aí ele já armazena o valor de retorno para o cifrão RA, e lá no final eu executo o JR, o que significa JR? Volta para o valor de retorno, para onde eu chamei o meu jaw, certo, é o meu return, que tem em C, tá, para finalizar então, temos as formas de endereçamento, temos como é a forma imediata, como é a forma, como eu vou lidar com o endereçamento, então, para pegar dados dentro do registrador, eu uso valores aqui dentro, que não são constantes, que vão ser somadas, e sim são referência aos registradores, por exemplo, o S0 é 00000, então eu vou usar 0000 aqui, e aí nós temos essa forma de endereçamento, onde eu tenho endereço aqui, que é o formato do tipo I, mais um registrador que é esse aqui, que é esse registrador aqui, ele vai fazer a soma, basicamente faz isso, e vai lá na memória, e pega o dado, o PC também, quando eu uso branches, ou nickel, ou branch, eu uso essa forma aqui, muito similar a esse aqui, tá, e finalizando um jump, um jump eu uso o PC, e faço um mais aqui, só que esse está com um tracinho aqui, porque é mais, ainda faz um deslocamento para o lado, enfim, não entrei em detalhes, e aí ele faz um pulo direto, a minha memória, tá bom pessoal, basicamente é isso aí, terminamos então, a nossa forma, né, de nossas formas de endereçamento, nossos formatos de instruções, meu MIPS, eu sei o que fazer, eu sei as minhas instruções, eu sei programar em MIPS, agora, na próxima aula, vamos lidar com a implementação, monociclo, ou seja, em um ciclo de clock, ele, o MIPS será executado, de ponta a ponta, certo, cada instrução vai demorar, um ciclo de clock, e aí depois, nós vamos apresentar, mais tarde, por que que o multiciclo, é melhor que o monociclo, por que que eu posso executar, por exemplo, busca, decodifica, executa, e grava em registradores, essas quatro etapas, elas são feitas num ciclo, só quando eu utilizo o monociclo, e multiciclo, cada uma dessas etapas, são feitas num ciclo de clock, e nós vamos ver, que essa segunda parte, é bastante interessante, e atrativa, para possível, para me dar, opções, para, criar pipelines, e dessa forma, paralelizar, certas etapas, das minhas instruções, tá bom, um abraço, tudo de bom pessoal, e tal, E tal. E tal. Obrigado.